Salve meu povo, beleza? Como é que vocês estão? Olha o que temos aqui, um resquício de sol, na verdade. Agora estava um pouquinho de sol. E botamos as roupas para secar. Tudo encharcado, meio fudido. Aquele edredom era branco, ficou verde. Mentira, era verde mesmo, mas estava úmido. E agora sim, mano. Hashtag favela chique na veia mesmo, doido. Amanhecemos com uma notícia de que o Romildo está com dor de dente, cara. Coitado, mano. Mas já estamos arrumando um dentista para ele e vai dar tudo certo. Estou gravando com a câmera na mão porque o gimbal, aquela parada que faz não tremer, está no carro. O que acho que vai acontecer no dia de hoje? No dia de hoje teremos curso de fibra de vidro e resina. Aprenderemos hoje, certo? Vamos buscar também o Lazy Jack do Búzios, malandro. E a vela de um Flash 165 que rasgou enquanto estávamos fazendo aula. E eu não gravei. Por que você não gravou, Fábio? Botine, botine. Por que? Estava um vento lazarento, cara. E eu precisava das duas mãos dos dois pés. E eu estava sem a câmera. Ai, Fábio, mas você é burro. Se você já viu até aqui, deixa um like e se inscreve se você não é inscrito, cara. Vamos chegar nos 100 mil, doido. Caraca, malandro, isso é arrojamento. E veja lá no Apoia-se também. Clica aqui embaixo no link depois que você terminar o vídeo e apoia a gente no Apoia-se, tá bom? Cara, que alegria, que alegria esse sol, não é mesmo? E a carreta está quase pronta, mano. Só falta resolver uns pneus lá. É nóis. Ah, deixa eu falar um bagulho com você. Eu estava vendo o negócio do boat show, né, cara? Que não vai ser mais no sul, cara. Vai ser no rio. Queria tanto conhecer o sul, mano. Meu, hein? Pra que isso aí, né? Mas tudo bem. Nada contra o rio, cara. Mas é que eu queria conhecer o sul. Diz que é da hora lá. Da hora. E aí eu estava vendo os palestrantes. Os palestrantes. Uns caras aí, legal, tal. Eu falei, mano, nunca que daria pra eu dar uma palestra num bagulho desse, cara. Porque os caras são muito educados, né? É todos os caras com um barcão gigante que tem no bagulho, velho. Um barco de muitos mil reais. Não é nóis, assim, favela chique, né? Temos que inventar um vela show favela chique, mano. Né não? Então, pra nós, relis mortais, mortíferos. Né? Porque eu acho que ia virar. Não acha não? Comenta aí embaixo se você acha que ia virar. Vela show favela chique. Hashtag. Tô humildo mesmo com dor de dente. Agora sim. Tô com o Gimbal. Gimbal. Olha este giro 360. Cara, sabe o que eu queria comentar também? Estamos bolando pra fazer aí um evento dos 10 mil inscritos. Beleza? Estamos organizando. Talvez dê pra fazer aqui no clube. Não sei. Vou conversar com o Vitor. Mas vai ser bem legal juntar toda a galera. Quem achar uma boa ideia, me dá um toque. A ideia não é pra arrecadar grana, beleza? É pra unir a galera mesmo. Fazer uns bagulho acessível. Tipo favela chique mesmo, entendeu? Espetinho barato. Yakusoba. Uma bebida. Umas latinhas aí e tal. Coisa barata. Três contos, cinco contos, dez contos aí pra comer e beber. Se divertir. Quem tiver bagulho de som aí pra nós trazer. Quem tiver banda, vem tocar. E é nóis. Tô com essa ideia. Vê o que vocês acham aí. Comenta aí embaixo aí que eu vou ler tudo. Olha a garça. Ah, limparam. Acho que foi o Romildo e o Buchecha. Que bonitinho. Ah, santo sol, mano. Já vejo uma luz no fim do túnel, cara. Pra secar tudo aqui. E ficar feliz, mano. Porque... Olha lá. Vai sair? Daqui a pouco. Estamos aqui na favela chique. Vamos levar isso aqui pra lavar. Então. Como eu tava dizendo. Níveis de prioridade. Igual eu conversei com os amigos aí. Estancar as goteiras. Segundo. Eletricidade. Né? Pra ter os bagulho. E aí... Depois começa na estética e tal. Mas tem que ter um conforto mínimo, né, mano? Lava a louça. Pera aí. Mano. Você não tá ligado, velho. Ontem falando do Vela Show. Ontem eu mandei um e-mail pros caras do Vela Show. Escreveu assim. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Fábio Gamero e gostaria de saber o que eu preciso fazer pra poder ir ao evento. Na verdade, não sei se faz muita diferença, mas eu tenho um canal no YouTube. Blá, blá, blá. Velejar a vida. Se possível, também já gostaria de saber se poderia fazer algumas filmagens no evento pra eu postar no canal. Grato pela atenção. Tá aqui, ó. Tá vendo? Mandei esse evento aqui pros caras, ó. Mandei esse e-mail. Aí, vai vendo, ó. Ele me respondeu. Bom dia, Fábio. Poderia entrar em contato via WhatsApp. Para que pudéssemos conversar um pouco mais. Fernando Almeida. Vou entrar em contato aqui agora. Ao vivo. Com vocês. Só que não. Só que não é ao vivo. Você vai ver quando você vê. Certo? Vamos ver. Salve, Fernandão. Beleza, mano? Tá falando é o Fábio. Te mandei um e-mail aí. Você falou pra eu te chamar pra gente conversar. Como é que tá? Tudo bem? Vamos esperar, né, velho? Olha, ele é ágil. Deixa eu ver se tá gravando. Ele é ágil, ele é ágil. Já respondeu, ó. Fala, Fábio. Bom dia. Quem não fala áudio, né? Mande áudio. Mande áudio. Que eu não sei ler. Minha leitura é pouca. Já leu isso? Já viu isso aí? Mande áudio. Vamos esperar. Ô, fica melhor mesmo com esse bagulho? Uh. Olha lá. Olha lá, olha lá. Então, você perguntou lá no e-mail sobre participar no evento. Seria como visitante, né? Então, cara. É. Seria como visitante mesmo. Seria como visitante. Tem outra opção? Se tiver opções, já fala aí, cara. É um idiota, né, velho? É um idiota. Aí, ó. Respondeu. Vou escutar com vocês, hein, mano. Um minuto. Não, na verdade, seria essa mesmo. Eu pergunto por quê. E tem alguns e outros aqui que falaram. Aí, o cara, não, mas é porque eu tenho empresa de teatro, eu queria espor e tal. Daí é uma outra situação, né? Mas, aí, o que que acontece? Você falou lá que tem um canal e tal. E, pô, isso pra gente, se você puder divulgar lá. Você falou de filmar na feira. Isso pra gente é super importante, tanto você filmar na feira e postar, como até antes aí da feira, se puder, se eu tá lá alguma coisa dizendo que vai tá na feira e tal. Na verdade, assim, a gente tem um recurso muito limitado pra marketing. Então, a gente sempre pede ajuda pro pessoal que é de vela, que tem alguma voz ativa aí, ou tem algum canal de falar com o pessoal. Fazer propaganda, né? A ideia é crescer a vela. E eu consigo pra você aí o ingresso. Eu consigo aí dois passaportes pra você. Os três dias do evento. Aí sim, mano. Beleza. Beleza. Legal, legal. Então, bora fazer isso aí, cara. Demorou. No ano passado, eu tava meio atrapalhado. Não consegui participar nem ir. Uma pena. Mas esse ano, irei, mano. Beleza. Me passa aí o que que é interessante pra vocês, pra eu falar e tudo. Tô fazendo praticamente um vídeo por dia aí. E bora pra cima, mano. Bora ajudar aí. Que meu intuito sempre foi esse aí. Difundir a vela e mostrar que é acessível a todos. E transformar pra que seja acessível a todos. Firmeza, mano? Qualquer coisa, então me manda por aqui mesmo. Então, se quiser dar uma olhada lá nos vídeos lá. Se tiver alguma sugestão. E vamos que vamos. Beleza? Tamo junto aí. Só chamar aí que é nóis. É, moleque. É isso aí, doido. Então, vamos lá. É, né? Vamos filmar os bagulho aí. E vamos falar. Pela show, pela show, pela show, pela show, pela show. Então, e aí quem sabe no ano que vem eu não monto um stand aí, velejar é vida. Favela chique no bagulho. Dou umas palestras aí. Mas, mano, aqui meu estilo é roots, cara. Meu estilo é roots. Não é estilo Nutella, não. Mofadinha, mimimi, não. Ai, ai, ai. Vamos que vamos, mano. Sucesso pra todo mundo aí, cara. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. Né? Ah, show de bola, então. Ah, pô. Fernando, tu não foi ano passado. Ano passado foi maneiro. Mas esse ano vai ser melhor ainda. Cara, divulgar aí é só mesmo falar aí no vídeo que você vai estar lá e tal. A gente tem um vídeo nosso, se você quiser fazer uma montagem, postar. Se quiser que a gente mande algum material de publicidade. Pra estar incluindo no vídeo, pô, a gente manda. Isso pra gente é 100%. Toda ajuda é bem-vinda. E depois eu vou te passar aí o código pra você poder retirar os convites lá. Na parte da tarde aí eu vou te passar, tá bom? Beleza, Fernandão. Beleza. Ah, o que você tiver aí me manda, cara. Me manda aí. Pode me mandar pelo WhatsApp mesmo ou pelo e-mail. Velejarevida.gmail.com Velejarevida.gmail.com Sem acento. Beleza? E é nóis. Tamo junto. Me manda aí, tá bom? Valeu, valeu. Tô gravando aqui. Tô falando com você e tô gravando, cara. Que aqui é tudo na real. Pronto. Feito. Beleza. Legal. Iremos. Beleza? Hashtag Vela Show Favela Chique. Doido. Haha. Olha meu adesivo. Então. Cheguei aqui na Aerojet. Pra fazer o curso. Mas eu acho que não vai poder filmar. Ih. Pode até correr que não chacoalha. Ó. Olha o que eu encontrei aqui. O Eric. É nóis. Qual o vídeo que a gente fez com o seu filho e com a sua mulher, né? Foi com o meu filho e com a minha esposa que a gente foi lá no... No Flash 205. É? Não foi? Foi. A gente foi passear um pouco lá. É. Ah. De contato. Hashtag Salfanho. Exato. Não foi? Foi legal pra caramba. Você tá com qual agora? Brasília 27S, o Paturi 16 e tô com o Flash 165. Você pegou um Flash também? É. Eu tô alugando e dando aula nele. Ah, que legal. Vai virar uma frotinha. Vai virar, cara. E a dona... Que que era? Lady? Lady Ana. Vendi. Ah, você vendeu pra pegar o... Vendi pra pegar o... Brasília. Tá com o Brasília. O Brasília, o Marreco e o Flash. Você tá o quê? Alugando? Fazendo um... Aula e alugando. É. Tipo um Flash Club. Mas aí, velejar é vida, clube. Clube de vela, velejar é vida. Ah, incrível. É, cara. O preço. É legal. Preço, tô cobrando avulso, 167 o período e mensal 347. Pode ir quantas vezes quiser. Melhor preço do mercado, né? É, com certeza. Com certeza. É, pra quem não tem muito tempo, o melhor é o avulso. Ah, vai lá, sente pouco, veleja o dia inteiro. Não tem compromisso, pagou, usou, acabou, acabou. Exatamente. Né? Mano, preciso ir, velho. Tem o... Promisso. Prazer, velho. Prazer, velho. Puta sorte meu, né? Se tivesse combinado, não dava certo nem a pau, mano. Mas depois eu vou vir comprar uns bagulho. Agora eu tô de moto. É, também não. Eu tô de coisa. Tô de moto e não consigo levar. Vamos nessa. Legal, cara. É pra ir ver essas coisas. Puta, cara. Vou eu mesmo fazer os reparos lá, meu. Mas que ela não tá nem a pau, cara. Né? Tá filmando? Tá filmando, né? Que legal. Bichão, bichão. Parece aquele pescoço de galinha, né? É, ó. Ele vira assim, ó. Ele acompanha, ó. Pra cima. Pra baixo. É, ó lá. Tá vendo? Louco, né? Ô, minha motinha tá do outro lado. Mano, dá um abraço de novo aí. Boa viagem, mano. Tá louca? Boa viagem. Tá convidado, hein? Você tem que tomar um café lá comigo? Vou sim, cara. Eu tô lá no Asbaque. Tá bom? Vai com Deus, mano. Cara, muito legal o curso, cara. Muito legal. Não consegui gravar. Recomendo. É gratuito. Aerojet, chama. Aqui em Santo Amaro. Quem quiser aprender a fazer reparos e construir peças e tudo mais, o professor é muito bom. É... E é muito fácil, cara. É só ter força de vontade. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Tô indo pra minha terapia agora, beleza? Não sei onde eu pus a minha chave. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa um like. Não esquece de se inscrever. Se inscreva. Comenta aí embaixo, beleza? E dá uma olhadinha aqui embaixo no link do Apoia-se. Se você gosta da minha causa, ajude o pai. Beleza? Falou, valeu, tchau. E dá uma olhadinha aqui embaixo.